Tem novidade no Strava? Já pensou você corredor, você corredor ou ciclista se tornar uma lenda na maior plataforma esportiva do mundo? Vem comigo que eu vou te contar! Fala corredores, tudo bem? Tem novidade no Strava e essa novidade vai beneficiar a nós corredores que ficamos ali sempre babando nos cons, nos segmentos por onde nós passamos treinando e não somos tão rápidos assim e ficamos só observando, olhando de baixo pra cima, de tão longe que são. Pois é, meus amigos, essa novidade vai beneficiar a nós corredores comuns. Chegou o Local Legends! Você sabe o que é? Pois bem, eu vou te explicar. Mas antes de explicar o que é o Local Legends, eu preciso te explicar algumas coisinhas pra você poder entender. Porque tem muita gente chegando agora no Strava, começando a correr recentemente, ou que não entende muito bem essas denominações. Segmento, com... Vamos lá então! Vamos começar primeiro explicando o que é isso pra depois eu falar sobre o Local Legends, certo? Vamos lá então, começar então explicando isso, pra depois eu passar pra, de fato, o que é o Local Legends. Pode ser? Vamos lá primeiro então explicar o que é um segmento. Bem, o segmento nada mais é do que você pegar ali um trajeto, vamos supor, uma rua que tem um quilômetro. Você vai dividir essa rua de um quilômetro em vários trechos. Pode ser, por exemplo, dois trechos de 500 metros, ou algumas particularidades. Se, por exemplo, a rua tem subida e descida, você vai dividir ela no trecho de subida é um segmento, no trecho de descida é outro segmento, ou algum percurso que tenha trilha com maior dificuldade, ou menor dificuldade, pra quem pedala também, nesse caso das trilhas, pra quem nada, tem essa possibilidade também de mar aberto, ou só em uma lagoa. Tudo isso é um segmento. E aí, a cada vez que você passa por esse segmento, você consegue comparar os seus tempos, pra ver se você passou mais rápido, mais lento. Isso é um segmento. Captou? Mas não para por aí não. Tem como também você obter conquistas no Strava. Dá só uma olhada. O famoso com, ou com, com Q e com K. Nada mais é do que a coroa, que é o rei da montanha ou a rainha da montanha. Sim, tem pras mulheres também. Nada mais do que significa o melhor desempenho em um determinado segmento, como eu acabei de dizer. O segmento, então, o mais rápido ou melhor de cada segmento, ganha o COM, que é muito buscado por muitos atletas. Também tem o troféu, que é a classificação geral top 10, que é um troféu atribuído quando você se aproxima do topo da classificação geral de um segmento. Ou seja, quanto mais rápido você foi, mas você ainda não conseguiu ser o mais rápido de todos, você tem ali um troféu de acordo com o local que você ficou no segmento. E também, o mais comum, diria, que são as medalhinhas. Pode dar uma olhada aqui. Você, com certeza, já conquistou alguma medalha em algum treino. As medalhas são atribuídas aos melhores desempenhos pessoais de um segmento. Você conseguiu um novo recorde pessoal, você vai receber uma medalha de RP, ou também em alguns segundos, terceiros lugares, você vai ganhar a medalha de ouro, prata e bronze. Para os corredores, medalhas também são atribuídas aos melhores desempenhos nas seguintes distâncias. 400 metros, meia milha, 1 quilômetro, 1 milha, 5K, 10K, meia e maratona. Ficou claro? Dito isso, então, vamos para o que interessa? Vamos explicar o que é, afinal, o Local Legend. Essa alteração, essa novidade, que foi anunciada no último dia 15 para nós brasileiros e alguns países também. Já já eu falo melhor sobre isso. O Local Legend nada mais é do que uma nova forma de competir entre nós dentro da plataforma. Eu diria até que é uma forma mais democrática de competição. Você já vai entender. Dá só uma olhada no vídeo oficial do anúncio. Eu diria até que é uma nova forma de competir entre nós. Bacana, né? Mas você está me perguntando aí, mas Silvio, como é que eu faço para ganhar essa coroa de louros e virar um Local Legend? É simples. Basta registrar o maior número de atividades em um mesmo segmento durante 90 dias. Seja correndo, caminhando, pedalando. Sim, meus amigos. Tem para todo mundo. Tem pedal também. Então, galera do pedal, fica ligado que serve você também as mesmas informações, tá? E essa não é uma competição onde vence quem é o mais rápido. Vence quem tem a maior regularidade. Captou agora? Ou seja, quanto mais treinos você fizer ali naquele segmento, melhor. Você então vai se tornar a lenda local. Se você passar rápido ou devagar, nesse caso, pouco importa. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. Aqui na praia de Copacabana, onde eu treino, vamos supor que eu saia para treinar e a minha mãe também saia para treinar caminhando aqui na praia. Ela não corre, ela caminha. Ela não mora comigo, mas vamos supor que ela estivesse aqui no Rio. Eu faço os meus treinos na orla e passo por alguns segmentos, segundas, quartas e sextas e domingos. Faço aí quatro treinos por semana. Já a minha mãe passa caminhando todos os dias, ou seja, sete dias na semana. Quem tem mais chance de ser um local legend ali nos segmentos onde eu e ela passamos? Eu correndo ou ela caminhando? Claro que é ela, né? Por quê? Ela tem maior regularidade, porque ela passou mais vezes pelos segmentos. Entendeu? Nesse caso, então, não vale a velocidade. Se você passa um pace de 6,30, 5, 4,30, não faz a menor diferença. O local legend, então, ele vem justamente coroar com a sua coroa de flores. Os atletas que têm a maior regularidade, que façam chuva ou façam sol, estão ali passando pelos segmentos durante os seus treinos. No caso, nós, né? Ainda mais nos tempos atuais, buscando os treinos sempre com segurança. Não vai sair aí correndo no local que você não pode, sem segurança, ainda mais nesse momento, só para tentar ser um local legend. Calma! Essa novidade veio para ficar. Não precisa correr agora, tá? Só você poder conhecer a novidade na plataforma. Beleza? Corra sempre com segurança, distanciamento, tudo isso a gente está sempre falando aqui no canal. Tá bom, Silvio, você não explicou o que é o local legend, como é que funciona, mas eu quero ver na prática como é que faz. Vamos lá, então. Vou te mostrar na tela do meu celular. Aliás, a alteração está disponível apenas na versão para celular, tanto para Android quanto para a versão iOS. Beleza? Primeira coisa que tem que fazer é ativar o GPS, senão você não vai encontrar os segmentos ali próximo à sua casa. E outra coisa, vai na lote aplicativo do seu celular e atualiza a versão do Strava, que ela pode estar defasada em relação à nova atualização, certo? Vamos, então, abrir o Strava. Aí você vem aqui embaixo, tá vendo ali uma ampulhetinha escrito Explore? Pois bem, clica nela e logo em cima, na próxima tela, vai aparecer a opção Segmentos. Clica em Segmentos. Vocês vão ver que vai aparecer, de acordo com a sua localidade, o mapinha, ele vai estar bem aberto. Então, você precisa fazer ali, ó, aumentar o zoom, porque senão você vai pegar vários segmentos longe da sua casa. Então, eu estou mostrando aqui que eu moro em Copacabana, tem vários segmentos, tá vendo aí? Mas, não são todos os segmentos que são elegíveis para o Local Lab. Daqui a pouco eu vou te explicar melhor. Você vai clicar aqui no nosso caso, que é o tênizinho, nós somos corredores, mas a galera do pedal vai clicar aí na bicicletinha e ele vai aparecer a opção de Local Led, ver somente segmento do Local Led, que você vai clicar aí, ó, e ele vai ativar. Já percebeu a diferença na tela aí, ó? Pois bem. Então, esses são os segmentos mais próximos que eu tenho aqui na orla da Praia de Copacabana e todos eles têm o Local Led. Beleza, mas aí como é que eu faço para poder saber se eu já sou, de repente, um Local Led e nem sei? Clica em um deles. Vamos mostrar, então, esse número 1 aqui, ó, que é mais próximo da minha casa? Beleza, trecho inicial, sentido inverso. Vou clicar nele e ele vai aparecer o tamanho dele, ó, 800 metros, tem inclinação, tudo direitinho, aparece o meu recorde pessoal, lembra que eu falei sobre a medalhinha? Pois bem. Descendo um pouquinho a tela, aparece quem é o Local Led desse segmento, que é o professor Jorge Rezende, não sou eu, como vocês estão vendo. Ele tem 70 marcas nos últimos 90 dias e eu tenho apenas 4, tá vendo aqui, ó, seu total de marcas 4. Pois bem, na versão, para quem é assinante, descendo um pouco mais aqui, ó, a gente consegue ver nessa marcação a minha fotinho mostrando que tem uma infinidade de gente à minha frente até chegar às 70 marcas do Local Led. A única diferença para quem é assinante e quem não é assinante é essa tela que eu acabei de mostrar. Dá só uma olhada aí, que você não tem acesso a ver quanto ainda falta para você poder chegar de acordo com as barrinhas. Ele aparece só ali no trecho da quantidade de marcas, certo? Mas não para por aí, tem a separação de mulheres também, ó. Olha só, lá no alto, do lado direito, a Annelise Fonseca, ela é a Local Led desse mesmo segmento com 44 marcas e, descendo um pouquinho a mais aqui, eu nem apareço aqui embaixo, obviamente, porque eu não sou mulher. Se fosse uma mulher Local Led desse segmento, ela apareceria dos dois lados, porque ele não tem discriminação nesse caso, certo? Mostrei então como é que funciona? Ah, vamos mostrar então como é que fica a tela de quem vira o Local Led. Gente, dá uma olhada aí, ó. A minha amiga Camila Bahia virou uma Local Led dessa semana e me mandou essa tela aí. Aliás, Camila, muito obrigado, hein? E aí, gostou? Como eu disse, ele vale 90 dias, né? O segmento, ele conta nos últimos 90 dias, ou seja, de hoje até 90 dias para trás. Então, pode acontecer, como eu mostrei aqui, se esse local legend, ele tiver, por exemplo, cinco marcações no dia 90 e no dia 89 ele tiver nenhuma, a chance dele perder é muito grande amanhã, por exemplo, se alguém tiver ali na cola. Se tiver, por exemplo, um segmento com a pessoa passou duas vezes e aí você vai e nunca mais ninguém passa. Você passa três vezes, a pessoa tem que fazer de novo para poder recuperar. E é por aí, é essa que é a intenção do Local Led, você ali se manter ativo em uma competição sadia, não visando o tempo e sim a regularidade. Bacana, né? Ficou acessível para todo mundo. Não precisa ser rápido. Basta treinar. Tá bom, Silvio, então você me explicou aí que para ser um Local Led, você tem que passar mais vezes em um mesmo segmento. Então, eu falei o seguinte, eu vou criar um segmento aqui na porta da minha casa e eu vou ser o Local Led. É claro, só eu passo aqui na porta. Não é bem por aí, né? Como vocês viram, quando eu cliquei ali, só mostrar os segmentos que tem Local Led, é porque são os segmentos mais populares. Então, se você criar um segmento hoje, só se o segmento for muito, por exemplo, se eu criar um segmento agora na praia de Copacabana, onde muita gente passa, aí há a possibilidade dele vir a ser um Local Led, porque muita gente vai passar por aquele trecho, vai ser um trecho popular. Agora, se eu criar aqui na porta da minha casa, onde é uma rua que tem muito movimento e quase ninguém vai passar correndo com o Strava ligado, a possibilidade desse segmento não ser um Local Led é gigantesca, porque ele não será um segmento popular. Entendeu bem? Então, não é bem por aí, não vai sair criando segmento na porta da sua casa para ser um Local Led que não é por aí, não. Tá bom, Silvio, você falou que lançou em vários países. Foi lançado o Local Led no mundo inteiro? Não. Acreditem, não são todos os países. Aliás, se você aí está assistindo esse vídeo fora do Brasil, fica ligado na lista dos países que está disponível, inclusive nós também. Primeiro ele foi lançado lá no quintal do Strava, em alguns locais ali, no Colorado e na Califórnia, já estavam fazendo alguns testes. E agora, no último dia 15, é que foi lançado para outros países. Inclusive, abriu para todos os Estados Unidos, para nós, brasileiros, para o Reino Unido, para a Alemanha, Espanha, França e Japão. Aliás, uma curiosidade em relação ao Reino Unido. Vocês sabiam que nós brigamos ali, cabeça a cabeça, para quem é o segundo colocado no mundo de usuários do Strava? Pois bem, nós, brasileiros, somos 8 milhões de atletas que utilizamos a plataforma do Strava. E estamos cabeça a cabeça brigando com o Reino Unido. Hoje ali, eles passaram um pouquinho e estão em segundo, nós estamos em terceiro. Mas, dá para virar esse jogo, hein? Conto com você. Se você não usa o Strava ainda, é só baixar e usar. Ah, é uma coisa importante. Essa atualização, como eu já disse, ela está disponível tanto para quem é assinante do Strava ou para quem é usuário free, usuário gratuito. Então, qualquer atleta pode vir a ser um local legend. Mas, se você quiser aí ser um assinante, tem duas formas de você pagar a assinatura do Strava. Tem a versão mensal e a versão anual. O plano anual, R$119,00 e a versão mensal, R$15,90. Se você achar que vale a pena, está aí. O preço é até bem razoável. E aí, gostou da novidade? Gostou do vídeo? Que tal? Vai ser um local legend? Deixa o seu like no vídeo, que é muito importante para nós. O YouTube recomenda esse conteúdo para outros corredores, outros atletas. Inclusive, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos interessantes como esse, trazendo novidades, informação. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp de corrida do pedal, para todo mundo ficar ligado. e em busca da sua coroa de louros, depois me fala aí se você gostou da novidade e se você já se tornou um local legend. Coloca nos comentários aí. Acompanhe o nosso canal também nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Estrava, tudo é programa, uma quilometragem, sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa, uma quilometragem, tudo junto, para a gente poder acompanhar suas postagens lá no Instagram. Acompanhe também as nossas melhores coberturas dos vídeos, das provas, agora também na TV Max Rio. Está aparecendo aqui embaixo os horários e as datas de exibição. Se você está buscando um tênis novo e quer aí um super desconto, está aparecendo aqui embaixo também, até o dia 31 desse mês, um desconto com cupom KILOMETRAGEM na loja CORRE. E se você já voltou aos treinos e busca aí suplementos, nós temos uma parceria com a Dux Nutrition, está aparecendo aqui embaixo também, o cupom de desconto para você levar no molezinho 15%, certo? Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Continuem seus treinos em segurança. Se possível, fique em casa. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.